Cursos para você arrumar um emprego rápido em 2024 Detalhe, todos os cursos que eu vou trazer aqui para vocês São 100% gratuitos e emitem certificado Fala família, Daniele por aqui Se você busca aí um emprego em home office em 2024 Esse vídeo aqui é parada obrigatória para você Pois aqui eu vou te falar como você pode buscar qualificação Para sair na frente da concorrência Como aqui a gente não enrola muito, já vamos direto aí para o primeiro curso Lembrando que todos esses cursos são gratuitos e você consegue pegar o certificado Bom galera, os dois primeiros cursos que eu quero mostrar para vocês É da Fundação Bradesco, da Escola Virtual da Fundação Bradesco Aqui tem diversos cursos, vale a pena aí vocês mexerem mesmo aqui na plataforma Que tem muito curso bom mesmo, tá? Eu fiz alguns de finanças, de produtividade, de organização Eu fiz aqui e são cursos excelentes, tá? O que eu quero mostrar para vocês é focado aí para quem quer trabalhar Para quem quer aumentar as chances aí para conquistar uma vaga em home office Então, a primeira coisa que vocês vão fazer aqui é na busca, tá? No filtro de busca, colocarem atendimento Aí vai aparecer aqui alguns cursos, tá? Eu quero que vocês vejam esse curso aqui, atendimento ao público Porque muitas oportunidades que aparecem ali em home office Pedem experiência, né? Às vezes não é requisito obrigatório Mas eles falam que pode ser um diferencial se você tiver aí experiência em atendimento ao público Aí você pode dizer o seguinte no seu currículo Você não tem, para quem não tem experiência, né? Você não tem experiência de atendimento ao público Mas você fez um curso pela Fundação Bradesco Que te ensina aí noções de atendimento ao público, né? Técnicas aí, diferentes técnicas aí para você atender ao público Então, é interessante que você faça São 10 horinhas, gente, é muito rápido Se você fizer uma hora aí por dia, você faz, termina o curso em 10 dias, tá? O nível é iniciante Então, coloque aí na sua meta, né? Se você quer trabalhar em home office Não tem experiência nenhuma Coloca aí os seus objetivos, fazer esse curso Ele fala aqui que ele é dividido em 4 módulos, tá? Além disso, eles apresentam técnicas para lidar com a percepção do público Lidar com clientes problemáticos E eventuais aí, situações complicadas Que podem ocorrer durante aí um atendimento Então, já deixa anotado aí Se você, como eu falei, não tem experiência nenhuma Na área de atendimento ao público É válido que você faça esse curso aí De desenvolvimento pessoal e profissional Da Fundação Bradesco Outro curso que eu quero mostrar para vocês É esse aqui Pacote Office Esse aqui, ele é bem maior Ele tem uma duração de 110 horas Mas calma Não se assusta, tá? São 8 cursos É todo o pacote Office 2016, tá? Então é o Word, Excel, PowerPoint É todo o pacote Office mesmo O que você pode fazer aqui É assistir aos cursos de forma separada Porque aqui, ó Vêm os módulos separados, ó O Word básico 2016 9 horas de duração Ah, agora eu quero assistir Só o Microsoft PowerPoint 8 horas de duração Por quê? Porque você vai precisar Assistir a esse curso Nesse tempo aqui 60 dias Você tem 60 dias Para concluir esse curso Então pode ser que 110 horas Seja muita coisa para você E você pode não conseguir Terminar o curso em 60 dias Aí o que você faz? Você faz isso aqui Que eu estou te mostrando, ó Você faz o curso separado Você faz primeiro o módulo de Word Você faz aí o módulo de Excel Porque aí, ó A duração é menor Esse aqui, por exemplo, ó Do Word Ele vai mostrar aqui Para vocês, ó Introdução Editando Formatando o documento São três módulozinhos E, ó Ele informa aqui Que você tem o prazo De 60 dias Para poder concluir o curso Então vai ser muito mais fácil Para a gente que não tem tempo Concluir um curso De nove horas Dentro de 60 dias Do que um curso aí De 110 horas Então Para quem quer Buscar Para quem está buscando aí Trabalho em home office Vale a pena incluir Esses dois cursos aqui Da Fundação Bradesco Além desses dois cursos Da Fundação Bradesco Esse aqui do Sebrae Também é de atendimento Ao público E eu gostei bastante Tá bom? É Tem uma duração De oito horas É um tempo mais curto Para você terminar São 30 dias Tá? É Certificado 100% gratuito E Quando você termina o curso Você acessa A sua área logada No portal E consegue emitir O seu certificado aí De participação O objetivo aqui do curso É que você aprenda Todos os procedimentos De atendimento Em uma empresa E como estas ações Provocam um impacto Positivo No resultado aí Do seu negócio O curso É bem rapidinho Tá? Não é demorado São oito módulos Aqui Mas são bem curtinhos E você vai conseguir Aí você vai ter O seu certificado De atendimento Ao público Você não tem experiência Mas você fez um curso aí Que mostra Que você aprendeu Como atender ao público Da melhor forma possível Eram esses Os três cursos Que eu tinha Para mostrar para vocês Todos os três cursos Vão estar fixados Aqui no primeiro comentário É só você ir lá E conferir E fazer Tá bom? Bons estudos Família Bora Bora colocar dinheiro No bolso Bons estudos